Vandalismo em Balneário Barra do Sul, no norte do estado. Parte do pórtico da cidade foi incendiada e ficou totalmente destruída. A polícia civil investiga o caso. É isso que sobrou da embarcação de madeira do pórtico de Barra do Sul, apenas cinzas. O barco, que representava a construção naval e a atividade pesqueira, foi construído com recursos do governo do estado e inaugurado em 2010. A estrutura que fazia parte do pórtico amanheceu completamente destruída pelo fogo. Acabou atingindo toda a comunidade porque a nossa economia é baseada na pesca, então esse barco é um símbolo da nossa cidade. A gente ficou triste, não podemos também, ainda não temos aí no levantamento uma perícia de quem foi, porque isso a gente deixou para a polícia civil fazer. Segundo a prefeitura, o barco teria sido arrombado nos últimos meses. Uma das suspeitas é de que alguém tenha feito fogo no local e acabou incendiando a estrutura. A prefeitura vai fazer a parte dela, nomeando aí umas quatro pessoas para poder acompanhar e ver o que realmente aconteceu. A gente não quer cometer injustiça, acusar A, B ou C, né? Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. O prefeito de Barra do Sul acredita que o atentado pode ter cunho político. A polícia descarta essa hipótese. A gente acredita na ação, no vandalismo mesmo, né? Se suscitaram outras questões de cunho político, a gente... Pelas informações que a gente tem, a gente descarta a questão política, né? É vandalismo mesmo. Não há câmeras de monitoramento no pórtico. Apesar de existir um projeto que prevê a instalação de equipamentos de segurança no local. De acordo com a prefeitura, faltava mais uma etapa para concluir o projeto inicial do pórtico, que ainda previa a pavimentação com pavers e a instalação de bancos. Com a destruição do barco, a Secretaria de Planejamento vai avaliar se há condições de construir uma nova estrutura no local. Eu tenho a ideia de botar fotos do município ali, fotos da ilha, fotos da lagoa. E dar uma arborizada, porque agora não temos nem recurso para fazer com recurso próprio. E se for via governo do estado, a gente tem que aprovar o projeto no SDR. Então, essa parte eu ainda não decidi.